Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as vagas disponíveis pra esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Alfredo, como que a gente inicia a semana em relação a vagas de emprego? Ana, começamos a semana com tudo. A primeira segunda-feira, dia útil da Casa do Trabalhador, que já começa com 244 vagas disponíveis para aqueles que estão à procura de emprego. Temos que começar janeiro já com a carteira assinada. Vamos destacar aí que ajudante de reflorestamento são 12 vagas disponíveis. Para ajudante de carga e descarga, 5 vagas. Ajudante de motorista, 1 vaga. Para auxiliar de linha de produção, 13 vagas disponíveis. Para auxiliar de logística, 20 vagas disponíveis. Para balconista, 2, borracheiro 5. Para camareira de hotel, 1 vaga. Consultor de vendas, 4 vagas. Para frentista, 13 vagas disponíveis. Estocador, 3 vagas. E ainda, como você disse, Ana, que a Eldorado está com oportunidades para motoristas. A Casa do Trabalhador também tem uma grande quantidade de vagas disponíveis para aqueles que têm a CNH na categoria E. motorista carreteiro, são disponíveis 18 vagas. 18 vagas disponíveis para motoristas carreteiro. Para motorista de caminhão, são 18 vagas disponíveis. E para motorista de caminhão guindaste, MUC, 1 vaga disponível. Oficial de serviços gerais de manutenção de edificações, 10 vagas. E ainda, 6 vagas para repositor de supermercado. E para operador de caixa, são 9 vagas disponíveis. Perdão. E para servente de obras, 5 vagas disponíveis. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao mercado municipal. O horário de atendimento é das 7 às 17. Não fecha para almoço. E lembrando, para aqueles que vão até lá, conferir em loco as vagas disponíveis, boa sorte. Tomar que dê certo para todos que vão procurar emprego lá na Casa do Trabalhador. E para aqueles que querem saber das demais vagas, não tem aqui a vaga que está procurando e quer saber as demais que estão disponíveis na Casa do Trabalhador, é só entrar no site RCN67JPNews, que lá teremos as demais vagas e o quantitativo disponível para aqueles que procuram vagas de emprego na Casa do Trabalhador nesta segunda-feirana.